Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui o Johnny novamente, tô passando rapidamente pra dar uma dica. Gente, quem gosta de dicas e quer saber tudo que vai acontecer aqui no nosso canal, segue lá no Instagram que é arroba Johnny Togneri porque vocês vão ficar atentos de tudo que tá acontecendo. Vocês que já gostam de vídeos de dicas, deixa um joinha pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. Quem não é inscrito, inscreva-se porque é de graça. Eu me lembro que há quase um ano atrás eu gravei a resenha do Good Girl da Carolina Herrera e muitas mulheres falaram, ai como eu gostaria de ter um sapatinho do perfume da Carolina Herrera. Como eu acho esse frasco lindo, tem mulheres que acham feio, mas muitas mulheres falaram, ai Johnny esse perfume é tão caro, eu queria ter esse perfume só pelo frasco. E eu recebi muitos comentários assim, entendeu? Muitas mulheres, poxa eu queria tanto frasco, eu queria tanto frasco desse perfume e eu vi pessoas pedindo a pessoas que tinham o perfume da Carolina Herrera, o Good Girl, falando assim Ah, quando o seu frasco acabasse, tem como dar ele pra mim? Porque tem gente que adora o frasco. Bom gente, quando eu soube dessa novidade, eu falei, não posso deixar de fazer um vídeo. Então gente, esse vídeo é pra aquelas pessoas que falaram que queriam muito ter o sapatinho da Carolina Herrera mas que não tinha condição, ou não tava querendo gastar aí quase 400 reais. Gente, a Sabrina Domac Decans, ela conseguiu esse perfume aqui que é chamado de Beauty Girl. Ele é a cópia, gente, não é falsificação, tá? Ele é a cópia do Good Girl da Carolina Herrera, olha só. E ele copiou aquela versão que veio com glitter. Então minhas queridas, vocês que falaram pra mim que queria muito, né, esse sapatinho aqui agora é a chance. Bom gente, não tô aqui fazendo venda pra ninguém, deixa isso bem claro eu só vim aqui porque muitas mulheres comentaram no meu vídeo. Gente, a Sabrina Domac Decans, vou deixar na descrição do vídeo ou contato dela, ela tava vendendo, essa semana quando eu gravei esse vídeo esse perfume por 90 reais. É um contratipo, é uma imitação por 90 reais. Imagina você ter aqui o aroma dele e ter o frasco parecido. Gente, sobre aroma, eu achei bem parecido sim, achei muito parecido porém mais na secagem do que na saída. Na saída, lembra, mas não tanto quanto depois de duas horas. Depois que você passa esse perfume depois de duas horas a cada vez mais ele vai ficando mais parecido com o Good Girl da Carolina Herrera. Então assim, gente, é um bom contratipo, sim, é um bom contratipo. Na saída, ele não é aquela coisa tão ultra mega parecida. Eu gravei uma resenha do contratipo da Nuance, do Good Girl. Em questão de similaridade, o da Nuance é mais parecido, principalmente do começo, assim. Esse perfume, pra mim, ele fica muito parecido mesmo depois que ele vai entrando a secagem. Mas no momento em que você já borrifa ele, já dá pra sentir que é essa coisa do Good Girl da Carolina Herrera. O que eu noto é que ele é menos adocicado e ele tem menos café. Então ele abre um pouco mais suavizado. Pode ser que quem não gosta dessa coisa muito pungente que tem no início do Good Girl da Carolina Herrera que possa gostar desse perfume aqui. Mas eu achei o mais legal, eu vi mesmo, dá mais essa dica pelo frasco mesmo que a mulherada queria ter. E poxa, tá custando aí o preço de um boticário, né? Então assim, é a hora de vocês terem o frasquinho de vocês. E sobre a fixação, esse perfume ele fixou em mim em torno de umas 6 pra 7 horas, mais ou menos assim. Tem pessoas alegando que esse perfume tá fixando em torno de umas 5 horas. E já vi gente alegando que esse perfume tá fixando 8 horas, um pouco mais. Então vai variar bem de pele. O borrifador dele é aqui, ó. Então vocês só tem que segurar aqui, ó. É aqui que você aperta, tá vendo? Você aperta assim, ó. Tá vendo, ó. Ele é mais, eu diria, mais calminho na saída. Você sente essa coisa, sabe, de cacau, essa coisa chocolatada. Você sente o floral branco dele, mas ele é menos ardido, entendeu? Então ele é até um pouco mais suavizado na saída. É um bom contratipo, ainda mais pelo preço e por esse frasco aí, ó. Então mulherada que quer esse frasco, uma ótima dica. Tá aqui a caixa dele, ó. Vem com o nome, ó, Beauty Girl. Eu gosto de deixar esse celofane pra proteger. Ele vem com as purpurinas aqui. Ó. Caixa bem parecida, gente. Só que não é perfume falso, tá? Vou deixar bem claro pra vocês. Isso é uma imitação. Um dupe, um contratipo. Aqui com umas informações árabes. Ele é um eau de parfum também. Então é uma ótima dica. Então essa dica é pra você que tem vontade de ter um sapatinho desse e não quer pagar em torno de uns 400 reais. Tá aqui o Beauty Girl. Então quem gostou do vídeo, clica em gostei. Quem quiser compartilhar, compartilhe. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!